O corpo governante me pediu para ler o seguinte anúncio. Algumas filiais ao redor do mundo escreveram para nós, dizendo que ainda há dúvidas sobre se é apropriado ou não que um irmão que tenha privilégios use barba. Depois de muitas orações, o corpo governante concluiu que é necessário esclarecer esse assunto. O corpo governante não é contra os irmãos usarem barba. Por que não? Porque a Bíblia não diz que é errado usar barba. Além disso, com o passar do tempo, temos notado que em muitos países é aceitável que homens que ocupam posições de respeito em empresas e no governo usem barba. Assim, escolher usar barba ou não é um assunto de decisão pessoal. Um irmão deve ser designado ancião ou servo ministerial com base na sua espiritualidade, não na sua decisão de usar barba ou não. Essa orientação também se aplica aos servos de tempo integral especial em Betel e a todos os que servem no campo, como pioneiros especiais, missionários e superintendentes de circuito. Em harmonia com Romanos 14,4, nem os anciãos, nem qualquer outro cristão deve achar que pode julgar um irmão que decide usar barba. Confiamos que essas orientações vão nos ajudar a tomar cuidado com qualquer coisa que possa causar divisão entre o povo de Jeová. Esse era o anúncio do corpo governante.